Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e galera no vídeo de hoje aqui mano vou trazer mais um episódio da série PD E a galera já tava meio que com saudade, tá ligado? Fazia tempo mesmo que eu não trazia um episódio dessa série E beleza mano, tô aqui no castelo hoje e mano, como eu prometi a vocês, todos os vídeos que eu fosse fazer, comentar ao vivo, eu ia trazer aí a facecam, tô trazendo aí o facecam E cara, isso é a minha primeira partida do dia, eu acabei de acordar aqui, vocês podem ver que minha voz tá até diferente E mano, eu vou tentar jogar bem, vou tentar jogar bem Os caras já tão levando tudo, olha mano, já tão levando tudo Peraí, oxi mano, você rebelde mano C4 tá aqui ó, deixa um pra mim mano, você rebelde, ó, caraca, os caras levaram tudo mano E mano, eu decidi que eu vou jogar só com esse sniper maluco, só com esse sniper aqui Mano, a galera que me acompanha aí nas lives, é, no face, sabe que mano, eu tô com muita dificuldade de jogar com a WM normal Porque cara, peraí, eu não quero passar na letra Eu tô com muita dificuldade de jogar com a WM normal, porque cara, o que é que eu fazia? Nas antigas eu só tava jogando de VIP Sobe de novo lá, né Tava só jogando de VIP, cara, e a VIP tava me viciando, tá ligado? Tome Tava me viciando e cara, eu praticamente desaprendi a jogar com essa arma Sobrou só eu Sobrou Ok Esse quarto tá aqui Sai uma coisa boa Olha, alma Tá vindo aqui Come on Opa, mano Deu pra levar aí os caras Deu pra ganhar o round pro time Mano, eu coloquei Eu, eu coloquei nenhum Eu entrei aqui numa fase de nove rounds E eu tomara que fique bom, tá ligado, veja? Tomara que o tempo fique bom Mano, se ficar grande eu vou postar Não vou dividir em dois não, mano Vamos Vou ficar aqui na B agora, mano Pra dar uma variada Tem a vendinga aqui, ó Eu vou morrer agora Tem esse nega que tá falando aqui Até aqui Pegamos aqui Vai, mano Vem mais, mano Vem, mano Tome Os caras ali chegando Listo em 9A, mano Cadê, mano? Bora, mano Vem pra arrancar tuas tripas, moleque Vem Destrói-te Está de igual Toma Olha o meu alzão aqui, ó Tô vendo tudo dentro da parede aqui, ó Tá vendo? E o time, mais uma vez Vai sobrar eu só Conta 3 Mano, não é toda vez que Dá pra fazer highlight, não, mano O negócio é ficar aqui no shift, ó Olha Eu tô do outro lado do mapa Vou pegar a mão já Mano, ele tá Eita, ele tava mirado de snipe Eu vi, mano E eu já tinha saído, velho Eu já tinha afastado Ô, louco Desconectado do servidor, mano Pera aí Beleza, galera Voltei aqui, mano Mano, tem que ser esse CF, né, mano Esse CF, pô, mano Deu desconectado do servidor Peguei full H na minha conta Quando eu olhar Tem lá Você foi bloqueado desse servidor Por 0 dias e 0 horas, mano Ok Mentira que eu errei esse tiro Mentira, pô Eu acho que pegou na pena, mano Vai, mano Beleza Mas já voltamos aqui com Camulesta Passou um negalinho pro vídeo Mentira, mano Sim Cara, nossa, estroite Mano, acho que eu conheci esse LP Pula Mano, um salva aí pra ele Se ele estiver assistindo o vídeo, mano Tamo junto, leque O Nubo sai de um tempo e vai pro outro Mano, é de rocha Eu voltei do outro lado Bora, leque Vem Ele tá aqui Eu vi Tá longe Mas eu vou buscar Toma, mano Toma, mano Eu vou te buscar, leque Eu vou te buscar Bora de novo Como eu falei Vou jogar só de sniper Só se o negócio apertar mesmo Tá ligado? Aí eu puxo Acabou Pegamos Pegamos também Pronto Já deu pra fazer O rapa Que bonitinha, mano Ó, o moleque O moleque vai subir lá de novo Vai não Cadê o moleque? Tem um moleque Torre, mano Eita, mano Já deu merda Vou por ali não Vou por aqui Tô escutando passo aqui Sabia Eu tava escutando passo Tava escutando passo E é porque meu som Tá baixo, mano Que eu tenho que Eu tenho que deixar aqui O som bem baixinho Tá ligado? Senão fica Zoado aí pra vocês, mano Tá aqui Tá aqui nada Tá do outro lado Do mapa E ele vai matar esse moleque Tome Tome, mano Foi o moleque Que falou que Eu troquei de lado Caraca Mas agora Agora o negócio Só tem Ah, ainda bem Que já tá Entrando nego lá Vou pular aqui Mesmo esquema Não vou Ficar aqui O bagulho todinho Acho que o cara O cara que morreu Pra mim Da outra vez Não vai querer Mais dar cara lá Não É Falei Eu vou avançar Agora, mano Vou avançar aqui Não vou ficar muito atrás Não Vou ficar Eita Se ele pular Toma Abri a mina E ver se eu peço Com um Bonito Se vier um bocado Opa, mano Peguei Já vou vazar Vou vazar Aqui Ali não dá não Ali não dá pra mim não Tem muito nego Não dá o que? Vou ficar aqui Que eu sou teimoso Eu sou teimoso Eita, mano Vem sem hack, lixo Eu tô de hack Não, mano O cara meiu isso Pro país Eu tô de hack Não, Lesk Pegamos aqui Caraca, mano Facilei agora, hein Mas não Não vou cortar não Vou cortar não Que o time vai ganhar O time vai me decepcionar não Bora, bora Mata logo aí Eita, o cara de 9A Eita Vai ganhar nada, mano Não vai perder o time Mano, não acredito não, velho Não, mano Não faz isso não, mano O cara tinha 3 contra 2, mano Vai perder agora, mano O cara tá ali lutando Ai, meu Deus Não sei o que O cara tá do laço at Pô, matou, Alex 73 Esse é o catálogo 14 Mas não Coloca aí Vamos ver Vamos ver o que vai dar Rapaziada Eu acho que tá demorando muito, mano Beleza Rapaziada Eu vou fazer assim Eu vou cortar Próximo round Eu volto, mano Mano Infelizmente A gente perdeu o round Mas fazer o que, né 6x4 Os caras tão chegando aí Vamos Vamos reagir Pula, mano Pulou ninguém Suave Suave, mano Suave Eu sou teimoso e eu vou avançar Eu sou teimoso Já tem bala comendo aqui Vou fazer aqui Já tacar Ali que tem Sempre base Eita Taquei a granada Mesmo Tome Mentira, mano Valeu, mano Obrigado mesmo Me salvar, Alex Cara, mano Tu não sabe como eu gosto desse cara, mano Mano Quem foi o cara que me salvou Acho que foi o Ful, mano Mano Muito obrigado Velé, velé Tu mora no meu coração, mano Boa, time Boa, time Isso aí, mano Vamos lá Vou dar uma amassada aqui no meio Vou dar uma amassada aqui no meio Pra ver se eu faço alguma coisa Tá ligado? Calma aí Bora, mano Bora, mano Tô com medo Mentira Não, sai daqui Calma Calma Opa Pegou Ah, mano Não dava não Veio dois, mano Rapaziada Falta muita gente, velho Não vai dar pra deixar Vai pra Não vou deixar correr, não Vou cortar aí Ou não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eita Olha o moleque Não, vamos ter esse moleque De custom art Vamos ter esse moleque aqui O louco O simbolo do clã dele É que parece o da gente Só que o dele é todo branco E o da gente tem um bagulhinho em volta É, mano Eu acho que vai dar pra ganhar aí Deixa eu ver aqui Eu levei só um esse round Mas beleza Eu sou teimoso Eu sou teimoso Eu vou avançar de novo ali Não, mas não ali Eu vou avançar Como que vai pra base deles Sou teimoso, mano Sou teimoso Bora, leque Termina logo o round Pra eu jogar, mano Eu quero jogar Boa, mano Caralho, ele Trabalhou bonito Com o seu cristal Cristal? Olha aí, aparece um não, mano Custom Custom art Não, mano Que CF louco, velho Mano, louco Que CF bugado Boa, velho Mas O negócio tá Tá loucão, viu Parece Cristal lá E o bagulho é Custom art Sei não, hein Não, vou avançar aqui, ó Pegamos Vai outro, mano Vai outro Foi não Ninguém foi não Beleza Vamos avançar Que eu sou teimoso Vamos avançar Que eu sou teimoso Boa Opa Ainda bem Que eu consegui Bem no tempo certo Da Da AW Da UQS Ô, rapaziada Mano, com certeza A gente vai ganhar Esse round aqui Então, mano Se você gostou do vídeo Deixa aquele teu like Vai me ajudar muito Tá ligado O canal ultimamente Tá passando de 800 900 likes Então, muito obrigado A todos vocês Tamo junto, rapaziada Deixa teu like Meu Facebook Meu Twitter Tá na descrição E, mano É isso aí Se você não é novo Se inscreve É isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Tchau 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 Tchau